Barreiro Barreiro Barreiro, essa mão cá em cima Anda! O meu amor Dama, como é que se portou o público Barreiro em sexta-noite? Como sempre. É verdade, como sempre vir ao Barreiro é incrível e o público foi incrível aqui mais uma vez. Ficamos felizes, deixa-me a continuar acesa é uma honra estar aqui. Não é a primeira vez aqui na cidade do Barreiro, recordaram isso hoje? Deve ser a nossa terceira vez aqui no Barreiro e é um sítio que curiosamente se nós virmos nos últimos 11 anos de carreira que temos acompanharam assim todas as fases o início, o meio e agora que é o presente, não é o fim porque felizmente nós estamos com muita energia queremos ter uma carreira até ao final das nossas vidas que Dama continua a encher-nos de vida e de energia e continua também a animar os portugueses. Se tivessem que dedicar uma das vossas músicas esta noite aos barreirenses, o que é que escolhiam? Casa. Casa para todos os barreirenses. Foi assim que eles nos fizeram sentir e acho que também lhes trouxemos um bocadinho de casa da nossa. A Cidade da Cidade da Cidade e A Cidade da Cidade da Cidade Boa tarde!